Você já tentou chegar numa mulher ou num homem que tá apaixonado? Você fala, 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 fala a pessoa Tá apaixonado, desiste, para! Ela ou ele só vai ter olhos pra aquela pessoa Não adianta, seja lá você quem for Quando a pessoa tá apaixonada, como diz meu mentor Valdez Ludwig Ela fica cega A melhor estratégia é fazer o seu cliente se apaixonar por você Pela sua marca, pelo seu serviço, pelo seu produto Essa é a melhor estratégia sempre A paixão Eu quero contar uma história pra você Há uns meses eu fui até a Disney Pra ver a estreia do filme Star Wars Que ia estrear no cinema oficial lá da Disney E foi super bacana, tava cheio de gente o parque Muita coisa pra comprar do Star Wars E eu acabei comprando ali copos temáticos Balde de pipoca e outras coisas mais do Star Wars Comprei bastante coisa, assisti o filme Foi super bacana Inclusive vocês não sabem a tecnologia que tem naquele cinema Nossa, é maravilhoso, coisa de outro mundo Sem contar o tamanho da tela No dia de voltar pro Brasil Quem já foi pros Estados Unidos sabe Como é difícil fazer uma mala na volta pro Brasil Não tinha mais espaço pra nada Eu pensei em deixar o balde de pipoca, o copo temático Lá nos Estados Unidos, no hotel mesmo Aí falei, não, vou levar, né Próximo Star Wars eu uso o copo e o balde de pipoca Lá em casa e tal, vai ser ótimo Peguei uma sacola de mão Coloquei tudo na sacola de mão E fui embora pro Brasil Chegando aqui, coloquei o meu copo Meu balde de pipoca do Star Wars num armário E esqueci lá Só que eu falei, vou esquecer esse copo aqui E um dia que tiver o filme eu uso Só que eu pensei bem, refleti, pensei Bem, tá todo mundo falando de Star Wars agora Deixa eu fazer um teste Vocês vão perceber que teste é uma palavra muito usada No meu dia a dia empreendedor Deixa eu fazer um teste Abri o Mercado Livre Coloquei lá o copo temático E o balde temático de pipoca do Star Wars Eu falei, não vou colocar barato não Vou colocar um valor Que assim, se eu for ganhar 50 reais de lucro Sinceramente prefiro ficar com um copo Ou com um balde Eu vou colocar cada item por 400 reais Eu paguei 12 dólares no copo E 12 dólares no balde Faz as contas aí pra ver quanto que dá Eu coloquei no Mercado Livre Pra minha surpresa Em menos de 10 horas Uma pessoa comprou o copo por 400 reais Meu Deus Quem que em sã consciência paga 400 reais por um copo temático? Eu morri de curiosidade Mandei um e-mail pra pessoa Pra perguntar Como é que você Por que você comprou o copo? Sabe o que ela me respondeu? É porque eu sou muito fã do BB-8 Sou fanática por ele Eu faço tudo pelo BB-8 Que é aquele robozinho do Star Wars Se fosse qualquer outro personagem Eu não pagaria isso Mas pro BB-8 Eu pagaria até mais de 400 reais Eu fiquei impressionado E relembrando Que era uma lição que eu já tinha aprendido Como meu mentor Valdez O bicho apaixonado é cego Apaixonado Faz tudo pela sua marca Te defende Gasta quanto for preciso Pra ter tudo da sua marca Do seu produto Ou comprar o seu serviço E como você faz seu cliente Se apaixonar por você Ou pela sua marca? Tem várias formas Uma delas é Surpreenda A palavra surpresinha Surpreenda seu cliente Entregue a mais Do que ele está esperando Pra você Assim É uma das formas Que você vai criar Um vínculo de paixão Com o seu cliente Ele vai ver Além de tudo Como o seu produto é bom O seu serviço é bom E vai estar completamente Apaixonado Eu Espero que você tenha gostado Da história de hoje Eu queria que você refletisse Com você mesmo Sobre esse case Esse case de venda meu Reflita Se seus clientes Realmente são apaixonados Pelo seu produto Espero que vocês tenham gostado Da história Assine meu canal no YouTube Se tiver algum link Aqui de um site meu Pode clicar E nos vemos No próximo vídeo Forte abraço